Olha, a luta estava muito emocionante, mas que golpe foi esse que o cara mandou ali? Eu jurava que eu estava vendo uma luta de boxe, mas esse espacate aberto assim, no meio do nada, eu vou confessar que me deixou um pouco confuso. A internet é um lugar onde você pode encontrar muitas coisas legais, como por exemplo, memes, músicas de qualidade, e até mesmo jogos eletrônicos. Mas claro, como tudo que é bom, ela também tem seu lado ruim, e um deles são as fake news. Se você usa a internet constantemente, você provavelmente já caiu numa fake news. Eu, por exemplo, confesso que caí naquela que dizia sobre o Bolsonaro ter fimose. Pois é, pessoal, eu imagino que vocês estejam espantados agora, mas não. O Bolsonaro não tem fimose. Pelo menos não uma visível. Mas enfim, no vídeo de hoje nós vamos ver real ou fake. Eu separei aqui várias imagens e notícias duvidosas para nós dizermos se o conteúdo é real ou fake. Como por exemplo, esse daqui. Entrevista exclusiva. Neymar chora ao falar de sua luta contra a fimose. Crack se emocionou ao falar da doença que danificou seu pinto. Se a gente analisar o contexto aqui de que ele está sendo entrevistado usando uma camiseta do Brasil, isso aqui com certeza é real. Provavelmente ali, num momento de emoção, o Neymar quis desabafar sobre a sua luta contra a fimose. E não tem nada de errado com isso. Né, pessoal? Muitos homens hoje em dia estão em uma luta contra a própria fimose. Menos o Bolsonaro, é claro. No caso dele, infelizmente é só fake news mesmo. Vai com Deus, tia amada. Muito triste. José, meus parabéns. Olha, ô José, eu acho que você se enganou um pouco nesse seu comentário aí, viu? É, meio que a tia dele morreu mesmo. Assim, virou cadáver. Mas o quão insuportável não deve ser a tia desse cara pra ela morrer e vir o José dar os parabéns. Sinto muito mais, mas eu acho que isso é real. O José ali, coitado, só deve ter visto a foto e deu os parabéns pra uma criança que acabou de perder a tia. Pois é, pessoal. Essas coisas acontecem. Eu já falei aqui várias vezes que o Facebook é um lugar sombrio. Aquela menina que você praticava o bullying agora está parecida com a Nicki Minaj. Corta os pulsos, invejosa. Meu Deus, gente. Mas essa menina é a cara da Nicki Minaj. Sinceramente, não precisava nem ter colocado ali na legenda. É só colocar uma foto do lado da outra. Idênticas. Me desculpa, Laricinha, mas eu vou ter que dizer que é fake. Alguém ser tão parecida com a Nicki Minaj, ainda mais com esses lindos olhos azuis naturais, não pode ser real. Breaking news. Homem com Alzheimer esquece da gravidade e flutua pela cidade. Man, que porra é essa? Tem de nada. Afirma Newton. É, esse aqui é um pouco complexo pra mim dizer se é real ou fake, assim. Só tendo Alzheimer pra saber. Se tiver alguém aí que me assiste e tem Alzheimer, coloca aí nos comentários se você esquece da gravidade e sai flutuando às vezes. Mas aquela parte ali em que Newton diz, man, que porra é essa? Tem de nada. É fake. Desculpa, pessoal, mas Newton não usava gírias. Eu e os parceirinhos batendo uma selfie com a novinha gótica. Cê é louco, mó onda, kkkk. Eu acho que esse aqui define bem o preço de ser gótica na Bahia. Você tá lá tentando ser gótica, dando o máximo de si pra ser triste. E já vem uns moleque na rua querendo tirar foto, fazendo hangiluse. Olha, vida de emo não é fácil, viu, pessoal? Às vezes você só quer cortar os pulsos. Você não tá afim de tirar foto fazendo hangiluse. Coloco de vocês aí nos comentários, mas pra mim isso aqui é fake. Menina, menina de cabelo colorido, não sai de casa. O que eu vou falar agora vai explodir a sua mente, mas as famosas e-girls não existem na vida real. Pois é, pessoal. Durmam com essa, mas elas só existem na internet. Lá é o único lugar onde é possível roubar dinheiro de adolescente carente sem ser pego. BTS nazistas, o Nanjum é praticamente negro. Ele se identifica, faz música e se veste como negro. Para de passar vergonha, garota. Com certeza, pessoal. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas pensam quando olham pro Nanjum é... Esse cara é realmente um negro. Eu quero muito acreditar que esse aqui é fake, porque tá tudo errado nesse comentário. Como é que alguém classifica o outro como negro só pela forma que ele se veste? Isso aqui tá suando até um pouco racista. Eu vou dar fake. Até porque as ARMYs nunca foram racistas. Né, pessoal? Tá falando agora, mas na hora de mamar o leitão quente direto da fonte, a rega. Nossa, gente, mas que que é isso? Que agressividade é essa? Calma aí, ô Daniel foda. Eu até diria que isso daqui é fake, que é um absurdo uma criança falar uma coisa dessas. Mas alguém que usa o nome de Daniel foda no Facebook não tá pra brincadeira, não. É abusado mesmo. Vamos pro próximo, que o clima até abaixou. Disseram que eu pareço o Eren da nova temporada. É verdade? Parece um colombiano que faz parte do narcotráfico. Olha, eu vou ter que concordar com o Henrique aqui, tá? Ele foi um pouco agressivo, disse que você parece um colombiano narcotraficante. Mas assim, o Eren, Eren mesmo da nova temporada, não tá parecido não. Pra esse aqui, eu vou dar fake. Quando você sabe que tem cara de colombiano narcotraficante, você sabe. Você nem pergunta pros outros. Mas quem sabe se tiver um live action do Shingeki no Kyojin no sul da Colômbia, eles não te chamam pra fazer o Eren. Messi, responde, carai. Vai se fuder, kkkkk. É verdade que you go to se aposentar? One dia. Pensa em play em algum time do Brasil? Yes. I quero me aposentar em Vasco or Black Ponte. Pode escrever Pepsi. Olha, essa conversa aqui tá um pouco difícil de dizer se é real ou fake, viu? Ali o Messi diz que quer se aposentar ou no Vasco ou na Black Ponte, mas esse inglês dele tá um pouco duvidoso. Eu não sei com o que que eu fico mais impressionado. Com o cara ter o WhatsApp do Messi ou o Messi ter mandado um One Dia. Mas enfim, eu deixo esse aqui pra vocês. A conversa é real ou fake? Fingi ser o Lázaro serial killer no Free Fire. A criação chorou. Não me mata, por favor. Que beleza, né, pessoal? O ser humano sempre achando novas formas de aterrorizar a criança em jogo online. Esse aqui é real, 100%. Na verdade, tava demorando pra começar os vídeos de Free Fire envolvendo assassino. Tu parece o Luan Santana. Olha, eu não quero ficar dando pitaco na aparência dos outros, mas assim, na minha opinião, não parece muito, não. Se esse cara não falou isso pela zoeira, então ele deve ter umas 14 doenças de vista. Esse aí deve enxergar tudo em 144p. Mas pra esse aqui, eu vou dar fake. Ele não parece com o Luan Santana. Eu acho que ele lembra mais, assim, o Luciano Hulk mesmo.